Olá, mil alunos do Rio Grande do Sul concluíram cursos do Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. Eles frequentaram as aulas em várias áreas, como serviços, ciências agrárias, indústria e comércio. A cerimônia de formatura realizada em Porto Alegre teve a presença da presidenta Dilma Rousseff. Veja como foi. Ouviremos neste momento as palavras de boas-vindas do senhor José Fortunati, prefeito de Porto Alegre. Querida presidenta Dilma Rousseff, mais uma vez, em meu nome, em nome da Regina, em nome da cidade de Porto Alegre, quero lhe dar as boas-vindas. Mais um momento nobre para a nossa cidade, momento que nos enche de alegria e permite que possamos sonhar a cada momento com um país mais justo, mais inclusivo, mais solidário. Eu me recordo, presidenta Dilma, na minha condição de ex-sindicalista, presidente dos sindicatos bancários, presidente da Central Única dos Trabalhadores, de que, há muito pouco tempo atrás, era praticamente impossível pensarmos em combater o desemprego num índice inferior a 10%. Ao contrário, o grande sonho dos sindicalistas em todo o país era lutar por melhores condições de trabalho, mas por um combate ao desemprego que, no mínimo, chegasse próximo aos 10%. O que considerávamos que, certamente, seria um feito fantástico que este país poderia cumprir. Pois bem, os últimos dados, e eu utilizo os dados do Diese como bom sindicalista, demonstram que, hoje, em Porto Alegre, estamos com um desemprego de 5,6%. Tínhamos, em 2012, um desemprego de 6,1% e, hoje, esse desemprego, segundo o Diese, chega a 5,6%. O que significa isso? É o menor índice de desemprego da história de Porto Alegre. É o menor índice de desemprego entre todas as capitais brasileiras. Então, não é um dado qualquer, é um dado que nos deixe de alegria. E não acontece por acaso, ele acontece graças às políticas públicas que o governo federal tem colocado em prática, nesta parceria com os governos estaduais e com as prefeituras municipais, no nosso caso, com o governo Tarso Gerro, com o prefeito José Fortunati e a sua equipe. Então, eu quero agradecer esta parceria, porque ela muda concretamente a vida das pessoas. Mas não bastaria, presidenta, criarmos emprego, gerarmos emprego, se não houvesse uma qualificação adequada. Porque a geração de emprego, especialmente nas novas tecnologias, a forma como os empregos cada vez mais exigem mão de obra qualificada, ela também exige um trabalhador melhor qualificado. E é por isso que o Pronatec vem para dar sustentação, não somente à busca de um emprego, mas à busca de um emprego com qualificação adequada, que significa melhores salários, melhores condições de trabalho e, certamente, uma sociedade mais justa. É muito bom ver mil jovens que acreditaram no Pronatec, que acreditam na sua capacidade, acreditam no seu presente e no seu futuro. Porto Alegre, e eu me orgulho muito disso, minha presidenta, ministro Paim, Porto Alegre é uma referência no Pronatec, uma referência nacional, e queremos continuar sendo. Dos em torno de mil alunos que temos aqui, quase 600 são da cidade de Porto Alegre. Uma representação maravilhosa e que mostra claramente que a capital de todos os gaúchos, juntamente com as outras 16 cidades que têm sua representação aqui, nós queremos continuar qualificando os nossos jovens para que eles possam ingressar no mercado de trabalho em condições muito mais adequadas, sonhando com o presente e com o futuro cada vez melhor. Obrigado, presidenta Dilma. Parabéns a vocês. Que Deus nos abençoe. Convidamos a seguir a oradora Raquel Saraiva do curso técnico em plástico pelo Instituto Federal do Rio Grande do Sul a proferir o discurso de formatura. Bom dia a todos. Meu nome é Raquel Bonner de Saraiva, formanda do curso técnico em plástico do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Cumprimento a excelentíssima presidenta da República, a senhora Dilma Rousseff, as autoridades presentes e aos meus colegas formandos. Este é um dia muito importante para todos nós formandos do Pronatec. O dia que simboliza o fim de uma jornada. Porque o que realmente vale, o que realmente tem valor, se propagará. Para a nossa vida, é o dia a dia das experiências e aprendizados que vivenciamos durante o decorrer dos nossos cursos. Sem uma oportunidade como essa, muitos de nós jamais teríamos a oportunidade de ter feito um curso profissional. Posso dizer que essa jornada mudou a minha história de vida. Eu era uma pessoa antes do curso e hoje sou uma pessoa bem diferente após ter concluído o curso técnico. Após o término do ensino médio e por obra do acaso, passei a trabalhar em empresas ligadas à transformação de polímeros nos setores da área de produção. Durante alguns anos, atuei sem muitas perspectivas e evolução na carreira, pois eu não tinha a possibilidade de me especializar nesta área importante, que é a área técnica. Com o Pronatec e a criação do Campus Farropil Instituto Federal do Rio Grande do Sul, eu tive a oportunidade de iniciar as aulas do curso técnico em plásticos, juntamente com outros colegas, todos ávidos pelos conhecimentos. E isso, para mim, representou a realização de um sonho. Nada que valha a pena é fácil. As dificuldades foram grandes e os anos fora da escola cobraram o seu preço. E entrar em uma área complexa como esta se mostrou um grande desafio. Acredito que os desafios existem para serem superados. E, graças à teimosia e por querer buscar um conhecimento e um futuro melhor, eu fui superar todos os obstáculos. Ainda no primeiro ano do curso, depois de um período de seis meses de desemprego, fui fazer uma entrevista na empresa Plásticos Itália, na cidade de Farropilha. Deixei muito claro, na hora da entrevista, que não me importava em trabalhar na área de produção, mas que estava fazendo um curso técnico, me especializando, para um dia ter a oportunidade de crescer e poder aplicar esse conhecimento. E isto foi fundamental para que a empresa apostasse em mim. E cinco meses após eu ser admitida, eu fui promovida para assistente de programação e controle de produção. E tenho a certeza que irei continuar crescendo com esse diploma que recebo hoje e com muitos outros que ainda irei conquistar. Espero que a minha história mostre que, quando unimos a força de vontade com a possibilidade de buscar o conhecimento, somos capazes de fazer a diferença nas nossas vidas. Eu sou uma profissional capacitada e motivada em seguir cada vez mais para mim e, por consequência, para a empresa, fazendo com que todos saiam ganhando. Agradeço ao Pronatec e pelo ensino de qualidade que tive e tenho certeza que muitos outros terão depois de mim, desde que agarrem essa chance e sejam teimosos como eu fui. Agradeço a minha família, a todos que acreditaram no meu potencial, em especial aos professores e ao meu empregador. Agradeço a presidente Dilma pelo Pronatec que gerou tantas oportunidades de formação profissional. Meu muito obrigada. Aplausos Obrigada. Obrigada. Programa que foi criado em 2011 para ampliar a oferta de cursos de educação profissional e tecnológica. ...formando Alexandre Fausto do curso técnico em segurança do trabalho pelo SENAC, a proceder a leitura do juramento de formatura, que será repetido consecutivamente por todos os formandos do Pronatec. ...prometo cumprir o exercício de minha nova profissão com zelo, dignidade, empenho e ética profissional. ...prometo assumir o compromisso de aprender sempre mais, colocar em prática a minha formação recebida e ser instrumento de progresso de minha família, de minha comunidade e do meu país. ...prometo ...como cidadão ...como cidadão ...no exercício da minha profissão ...no exercício da minha profissão ...contribuir para a construção de um Brasil ...como cidadão ...como cidadão ...maior e melhor ...maior e melhor ...assim prometo ...assim prometo Obrigado. Obrigada. Obrigada. Essa é a formatura de mil alunos do Pronatec em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Até o fim de 2014, o governo pretende investir 14 bilhões de reais no programa em todo o país ...e chegar a 8 milhões de alunos beneficiados com os cursos técnicos profissionalizantes em mais de 400 áreas do conhecimento. O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego foi criado em 2011. Ouviremos agora as palavras do Ministro da Educação, Henrique Paim. Bom dia a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar a nossa presidenta Dilma Rousseff, cumprimentar o nosso governador do Estado do Rio Grande do Sul, o Tarso Genro, ...cumprimentar aqui o nosso ministro das cidades, Gilberto Occhi, cumprimentar aqui o meu amigo, que não é parente, o senador Paulo Paim, mas é uma grande referência. Cumprimentar aqui o nosso prefeito José Fortunati, cumprimentar a primeira-dama Regina Becker, cumprimentar aqui o ex-governador Olívio Dutra, ...cumprimentar o secretário de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação, Alessio Trindade, ...umprimentar aqui a secretária de Educação Básica, o presidente Maria Beatriz Luce, ...o reitor da nossa Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Joaquim Clotê, ...umprimentar aqui também a secretária de Estado Interino da Educação, Maria Olália do Nascimento, ...umprimentar a nossa reitora do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Cláudia Chigiex Soares Souza, ...umprimentar aqui o Flávio Nunes, nosso reitor em exercício do Instituto Federal do Sul Rio Grandense, ...umprimentar aqui o juramentista Alexandre Fausti, cumprimentar a nossa oradora Raquel Saraiva, ...umprimentar aqui todos os deputados federais aqui presentes, deputados estaduais, demais autoridades presentes, ...a comunidade acadêmica, em especial nossos professores todos aqui presentes, ...umprimentar aqui todas as instituições formadoras, aqui presentes dirigentes das instituições formadoras, ...SENAI, SENAC, e também do nosso Instituto Federal, dos campos do Instituto Federal, ...umprimentar aqui todas as senhoras, todos os senhores, principalmente os nossos estudantes. Queria dizer que hoje é um dia de conquista de todos vocês, mas, sem dúvida alguma, é um dia de conquista também para a educação brasileira, ...porque nós sabemos o quanto é difícil chegar até aqui, com todo o apoio dos familiares, o esforço todo de vocês, ...mas também para que a gente possa chegar até aqui, a essa formatura, existe um esforço muito grande do próprio governo, ...existe um esforço muito grande de todos os dirigentes do Ministério da Educação, ...para que a gente possa viabilizar essas políticas que são tão importantes para o nosso país. ...e nós sabemos o quanto a educação do Brasil tem de dívida para recuperar, tem de passivo para recuperar, ...e esse esforço é um esforço muito grande, porque, durante muitos anos, a educação no Brasil ficou relegada a segundo plano. Então, é fundamental que nós tenhamos eventos como esse, para que nós possamos reconhecer exatamente as pessoas que fazem esse esforço ...e as pessoas que conquistam esse caminho da educação. E o nosso compromisso do governo federal, do governo da presidenta Dilma, com a educação, é um compromisso muito forte, ...e não é só na educação profissional, esse compromisso é um compromisso que vem sendo feito desde a creche até a pós-graduação. E esse compromisso significa dizer que nós estamos fazendo um grande investimento na educação infantil do nosso Brasil, ...que é o começo de tudo, e que nós sabemos que contratar 6 mil creches em todo o Brasil vai representar um ganho importante, ...não só de redução da desigualdade, porque nós sabemos que os mais pobres é que têm menos acesso às creches, ...mas, fundamentalmente, porque nós sabemos que toda criança que frequenta uma creche, ...ela tem muito mais chance de chegar, por exemplo, onde vocês estão chegando na educação profissional, ...chegar no final da educação superior também. Então, essa oportunidade que está sendo dada de construção de creches aqui em Porto Alegre, ...e no Rio Grande do Sul, nós temos vários municípios, em Porto Alegre especialmente, ...tem um grande investimento sendo feito em creches, são 50 creches que estão sendo executadas aqui no município de Porto Alegre, ...e nós sabemos o quanto é isso importante para o país. Nós temos um compromisso também com a alfabetização na idade certa, ...que é uma grande chaga do nosso país. Nós precisamos fazer com que toda criança que entre na escola se alfabetize até os oito anos de idade. E a presidenta Dilma lançou um pacto pela alfabetização na idade certa, ...que nós estamos apostando fortemente. Hoje nós temos, presidenta, 314 mil alfabetizadores conectados diretamente com o Ministério da Educação, ...recebendo formação a partir de todas as universidades federais do país, ...para que nós possamos melhorar a alfabetização das crianças. Então, um esforço gigantesco está sendo feito. Da mesma forma, nós temos um trabalho muito forte, presidenta, ...para que nós possamos ampliar a jornada na educação básica brasileira. Nós sabemos que só vamos melhorar a educação no Brasil na medida em que nós formos ampliando a jornada, ...e por isso, a educação em tempo integral, ela é fundamental para que nós possamos avançar em relação à qualidade da educação. E nós tivemos uma notícia boa, presidenta, muito importante. Nós conseguimos, de 2010 a 2013, ampliar em 140% as matrículas de ensino em tempo integral no Brasil. Isso foi uma notícia importante que o Brasil recebeu. Mas nós saímos de 3% de matrículas em tempo integral no ensino fundamental para 12%. O nosso Plano Nacional de Educação, que está agora na Câmara, em processo final de votação, ...e é importante que os nossos deputados aqui façam um esforço para que a gente possa votar, ...estabelece que, nos próximos 10 anos, nós devemos chegar a 25% dessa matrícula. Mas nós temos certeza que, pelo ritmo que nós estamos alcançando, nós vamos avançar mais ...e vamos chegar, provavelmente, cumprindo essa meta ou até mais. Então, há viabilidade para isso. E, para isso, é importante o esforço que tem sido feito pelo seu governo ...e, certamente, a parceria com os estados e municípios, ...que tem um papel fundamental para que a gente possa implementar essa política de educação em tempo integral. ...e, se nós formos para a educação superior, nós vamos ver também que, a partir do ProUni, ...que nós temos aqui, o governador Tarso Jean, que foi ministro, ...e, a partir da sua gestão no Ministério da Educação, nós tivemos a implantação do ProUni, ...que foi a primeira porta aberta para que nós pudéssemos fazer uma verdadeira inclusão ...na educação superior do Brasil. ...e nós estamos construindo mais políticas no seu governo, como, por exemplo, o FIES, ...que já chegou a 1 milhão e 500 mil contratos, e que vai possibilitar que vocês, ...que estão concluindo aqui um curso técnico, possam vislumbrar um futuro melhor, ...a partir do ProUni, a partir do FIES, e a partir também da nossa rede pública federal, ...rede pública estadual, que participe do sistema de seleção unificada. Então, são várias oportunidades que estão sendo dadas ao Brasil, ...a partir desse esforço que a gente tem feito e desse compromisso com a educação do Brasil, ...para que a gente possa recuperar o tempo perdido. E, sem dúvida alguma, a educação profissional ganha um destaque especial ...nesse esforço todo que está sendo feito, porque nós nunca tivemos no país ...um programa com abrangência e com a escala do Pronatec. Pronatec foi um programa criado pela presidenta Dilma em 2011, ...e, em um curto espaço de tempo, nós conseguimos avançar muito ...em relação ao número de matrículas. Quem não acreditava que nós chegássemos onde nós estamos chegando, ...com 6 milhões e 300 mil matrículas, já, ...e vamos, presidente, e assumo aqui um compromisso com a senhora, ...chegar a 8 milhões de matrículas até o final de 2014. É um esforço que o Ministério da Educação vem fazendo ...para que a gente possa chegar a 8 milhões de matrículas. E o Pronatec, ele tem um papel importante, porque é um papel de expandir, ...de fazer essa expansão em maior escala da educação profissional, ...que durante muito tempo foi relegada ao segundo plano. Mas também tem um papel importante, que é o papel de democratização ...da educação profissional, que é o papel de interiorizar a educação profissional. Só para a senhora ter uma ideia, presidenta, nós temos hoje uma cobertura no Pronatec ...de quase 4 mil municípios em todo o Brasil, oferecendo qualificação profissional ...e oferecendo cursos técnicos em todo o Brasil. E por isso que é importante que nós digamos aqui, nesse evento, ...que nós estamos fazendo um investimento de 14 bilhões de reais no Pronatec. É um esforço muito grande. Nunca nós tivemos, no Brasil, um investimento tão grande ...de educação profissional como nós estamos fazendo. Só para vocês terem uma ideia, no Rio Grande do Sul, são 720 milhões investidos, ...serão 720 milhões investidos no Pronatec até o final do seu governo. Em Porto Alegre, quase 70 milhões investidos. E nós estamos fazendo isso. E a rede federal, nossos institutos federais, tem um papel muito importante. E nós assumimos um compromisso de, até o final do seu governo, ter a implantação de 208 novos campos. E eu quero dizer, presidenta, que nós já chegamos a 155. E vamos também cumprir a meta de 208 novos campos. Assuma esse compromisso com a senhora, que nós vamos chegar. Está aqui o Alessio, que é o nosso secretário, que é o responsável por isso. E eu cobro diariamente dele, para que nós possamos cumprir essa meta de 208 novos campos em todo o Brasil. E a rede federal tem um papel importantíssimo para que a gente possa também cumprir essa meta do Pronatec. Então, eu queria dizer, presidenta, que aqui no Rio Grande do Sul, em relação à rede federal, nós tínhamos uma meta de 16 novos campos. Já chegamos a 15 novos campos. E agora, no segundo semestre, vamos completar com mais um campo, chegando, então, ao cumprimento da meta. Estou fazendo todo esse histórico aqui para vocês, para dizer que a presidenta Dilma cobra muito, e eu tenho a obrigação aqui de fazer a prestação de contas, porque eu vou voltar com ela e tenho que estar muito bem no avião com ela, não é, presidente? Porque senão... Piaça muito. Piaça muito. Então, eu queria dizer que, realmente, é uma satisfação e orgulho trabalhar pela educação do Brasil, e eu, como ministro, como gaúcho, me sinto muito honrado de estar aqui nessa formatura, para dizer para vocês que, na verdade, tudo isso que o governo faz, que a presidenta Dilma faz, é importante. Mas a conquista é de vocês, porque o esforço é de vocês, da família de vocês, e quero que vocês aproveitem muito essa oportunidade, com as várias outras oportunidades que a gente tem dado em todo o Brasil, e que essa formatura seja apenas começo na formação de vocês, para que a gente possa desenvolver esse país e fazer com que esse país seja uma nação desenvolvida. Muito obrigado. Procederemos, neste momento, à entrega dos diplomas de formatura para receber das mãos da presidenta da República. Convidamos para receber o formando Jaime dos Santos Fraga, do curso técnico em eletrônica Colégio Estadual Cândido Godói, do Senai. A formanda Tássia Amanda Siqueira, do curso técnico de Administração da Escola Pública do Instituto Estadual Rio Branco, do Senac. A formanda Rosa de Lourdes Borges de Souza, do curso técnico em agropecuária do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. E o formando Jorge Pedro Ortiz, que receberá o certificado do curso de Torneiro Mecânico do Instituto Federal Sul Rio Grandense. Obrigado. Neste momento, para uso da palavra, o senhor governador do estado do Rio Grande do Sul, Tarso Genro. Querida presidenta, estou precisando de um sonzinho. Eu acho que o Paim levou todo o som. Querida presidenta Dilma, estimados ministros Henrique Paim e Gilberto Occhi, Minha saudação fraterna, nossa recepção carinhosa, nosso sempre governador Olívio Dutra, que nos honra com a sua presença, digno senador Paulo Paim, também nos prestigia, minha saudação fraterna e consagrando a nossa relação de trabalho comum, ao prefeito José Fortunati, primeira-dama Regina, nobres deputados federais, Assis Melo, Pepe Vargas, Marmela Dávila, Henrique Fontana e Ronaldo Zuc, que nos honra com a sua presença. Minha saudação, secretária Maria Olália Nascimento, da Educação, e, mencionando a Olália, o secretário Borba, ambos ligados ao Pronatec, o secretário Borba substituiu o secretário Lara. Agora, saúdo todos os secretários do governo aqui presentes. Quero saudar os deputados estaduais Adão Vilaverde e Paulo Odoni, que nos prestigiam. Minha saudação fraterna ao nosso reitor, professor doutor Joaquim Clotê, reitor da PUC, que nos acolhe aqui neste recinto. Ao representante do SENAC, o nosso reconhecimento por essa relação de trabalho extraordinária que nós temos, doutor Leonardo Schreider, o senhor vice-presidente da Fiergues, Cláudio Bir, que também nos prestigia, reitor em exercício do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, professor Flávio Nunes, e a nossa querida reitora Cláudia Schedeck, do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. E uma saudação muito carinhosa, muito fraterna a vocês. Vocês devem estar muito ansiosos para escutar a presidenta, e eu vou ser bastante breve. Mas eu não posso deixar de manifestar a minha emoção nesse momento, que ele é muito significativo para o Brasil, para o Rio Grande do Sul, e para o nosso governo. E também muito significativo para mim, pessoalmente, que, como vocês sabem, fui ministro da Educação, estive junto com o presidente Lula, e agora estou como governador do Estado, junto com essa magnífica presidenta do Brasil, que honra e dignifica a todas as mulheres do mundo, a nossa querida presidenta Dilma. Vou apenas, presidenta, mencionar uma pequena história, bem rápida, que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, e que demonstra o que é o seu governo. Nós estávamos numa solenidade lá no Palácio Piratini, e essa solenidade era de apresentação de trabalhadores e trabalhadoras que saíram do Bolsa Família e do ERS Mais Igual, que é um programa complementar que nós temos aqui, colocando recursos do Estado para aumentar o valor do Bolsa Família e daquelas famílias que têm filhos de 0 a 6 anos. E, nessa solenidade, as pessoas devolviam o cartão, porque já tinham ultrapassado a necessidade e já estavam ou no Pronatec de nível fundamental, ou no Pronatec de nível médio, ou já tinham passado para um outro estágio de formação formal e preparando vestibular. Enfim, um conjunto de pessoas que simbolizavam esse roteiro. E esta senhora que falou lá, ela disse o seguinte, eu fui trazida para o Bolsa Família através da busca ativa, comecei a participar do ERS Mais Igual, entrei no Pronatec, e daí, a partir desse emprego, comecei a estudar à noite e tirei o meu diploma, que me habilitou ao fazer vestibular. Fiz vestibular pelo Enem e entrei no ProUni. E me formei em nutrição. E agora eu fiz concurso público e sou funcionária pública. Isto simboliza de maneira muito forte, muito intensa, o que é o seu governo. Um governo que abre oportunidades e que pensa o país não somente a partir das torres de marfim de Brasília ou a partir de uma visão das rápidas necessidades do capital financeiro especulativo, mas que olha o Brasil e olha o sistema financeiro, olha o sistema orçamentário do país com ingidez, com responsabilidade, mas não esquece os que precisam de políticas públicas com esse estatuto. Isso simboliza o seu governo. Um governo que promove as pessoas, que cuida das pessoas, que abre oportunidades e, sobretudo, pensa o país a partir do seu povo. E é isso que nós queremos reconhecer e homenagear nesse momento. Muito obrigado. Senhoras e senhores, com a palavra, a presidenta da República, Dilma Rousseff. Eu queria cumprimentar Ibi Ibirubá tem, o campus Ibirubá tem. Muito bom, Ibirubá. Queria dirigir um cumprimento a todos os formandos. E vou dirigir esse cumprimento a todos os formandos cumprimentando duas pessoas que vieram aqui ao palco, foram escolhidas e que contaram e falaram e demonstraram uma história de sucesso que é a história de cada um de vocês. cumprimentar a Raquel Saraiva, que é oradora da turma. E cumprimentando a Raquel, eu quero cumprimentar cada uma das mulheres aqui presentes. Cada uma. E cumprimentar o Alexandre, que fez o juramento e ao cumprimentá-lo, cumprimento cada um dos homens aqui presentes. Mas tem um conjunto de pessoas sem as quais o Pronatec não ocorreria. E a eles eu dirijo a minha saudação do fundo do coração, aos professores e profissionais da educação. Que seguraram, que ajudaram, que deram apoio e conhecimento para vocês. Eu queria cumprimentar também o nosso governador, Tarso Genro, governador do nosso Rio Grande do Sul. E ao cumprimentá-lo, quero dizer para vocês, e isso vocês sabem, até eu não precisaria dizer, mas na vida, ou se tem boas parcerias, ou a gente não consegue as coisas. E ele é um grande parceiro. Vou cumprimentar mais um grande parceiro do governo federal, uma pessoa que tem ajudado a melhorar a vida aqui de Porto Alegre, que é o prefeito José Fortunati. E vou cumprimentar, junto com o Fortunati, uma querida amiga minha, que é a primeira-dama, que é a senhora Regina Becker. Agora, gente, eu dirijo um cumprimento do fundo do coração ao nosso ex-governador do Rio Grande do Sul, Olívio Dutra. Eu tenho muito orgulho de ter sido secretária de Energia no governo do nosso querido Olívio Dutra. Queria cumprimentar os ministros de Estado que me acompanham aqui, porque antes nós estivemos lá inaugurando uma estação de tratamento de esgoto na Serraria. E vocês sabem que esgoto é uma coisa muito importante de ser tratado. Então, eu cumprimento. Primeiro, o ministro das Cidades, com quem eu estive lá na Serraria, há pouco inaugurando essa estação que nós fizemos em parceria com o prefeito Fortunati. Ele se chama Gilberto Occhi. Cumprimento o nosso querido Henrique Paim, ministro da Educação. E agora eu entendi como é que o Paim faz. Eu cobro do Paim, o Paim cobra do Alésio. Veja-se, o Alésio deve cobrar de alguém. É de você? Ah, é da reitora. Ele cobra da reitora. E cumprimento também o senador Paulo Paim. Vocês vejam que nós temos dois Paims aqui. Cumprimento o deputado federal Assis Mello, o deputado Henrique Fontana, a deputada Manuela Vargas. Dirijo um cumprimento todo especial ao ministro, ex-ministro do Desenvolvimento Agrário, nosso deputado federal agora, Pepe Vargas. Cumprimento o deputado federal Ronaldo Zucchi. O deputado estadual Adão Vilaverde. Vou cumprimentar o Alésio Barros, secretário de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação, de quem o Paim cobra. Cumprimento o Joaquim Clotê, reitor da PUC. Cumprimento a Maria Aulália Nascimento, secretária de Educação do Rio Grande do Sul. Queria cumprimentar também o meu amigo, Paulo Franco, da reitoria da Pontifícia Universidade Católica, aqui do Rio Grande do Sul, PUC-RS. E aí vem mais um conjunto de parceiros, sem os quais esse programa, ele não ocorreria com a qualidade que tem. Queria agradecer primeiro ao Cláudio Bier, vice-presidente da Fiergs, representando o Senai. Queria cumprimentar o vice-presidente da Fê Comércio do Rio Grande do Sul, representando o Senac, o Leonardo Eli Schleiner. E cumprimentar a nossa reitora do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, a Cláudia Schiedeck. E o Flávio Nunes, que é reitor em exercício do Instituto Federal Sul Rio Grandense. Cumprimentar as senhoras e os senhores jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas. Queridos formandos, queridas formandas. E agora eu quero cumprimentar cada grupo aqui. Primeiro, o Senac ao fundo. Parabéns para vocês. Parabéns por esforço de vocês. Cumprimentar agora o Senac aqui em frente. Cumprimentar os institutos federais, na lateral esquerda e na frente. Esse é um parabéns para todos os que estão aqui, nesse momento, que é o momento de conquista. Olha, eu tenho participado de várias formaturas. Essa, se eu não me engano, é a 14ª formatura que nos últimos dois ou três meses eu tenho participado. E essas formaturas do Pronatec, elas são um momento muito importante e por isso que eu compareço. Eu compareço porque está aqui presente nessa cerimônia, mostra o quanto o governo federal valoriza o esforço de vocês. Porque é o esforço de vocês que eu estou comemorando aqui hoje. Por isso, parabéns aos mil alunos. Parabéns ao esforço de cada um. Porque nós sabemos, a pessoa foi lá, lutou, fez o curso, foi na aula. Muitas vezes, se esforçando muito, saindo, correndo de um lugar para ir para outro, olhando o filho, olhando o trabalho, deixando isso para ter um curso profissionalizante. O Pronatec é a afirmação da importância que o nosso país deve a cada dia a mais dar a duas coisas. Formação profissional, capacitação profissional, de um lado. De outro lado, há o curso técnico de nível médio profissionalizante. São duas coisas fundamentais. Por quê? Porque o curso, a capacitação, um curso de capacitação profissional, de capacitação técnica, é algo que nós temos de fazer sempre. As pessoas que são profissionais têm sempre de buscar melhorar. E ao buscar o trabalhador, a trabalhadora melhorar, ou o pequeno empreendedor, porque tem muitos pequenos empreendedores nesses cursos, pelo Brasil afora, melhorando o seu conhecimento de gestão. Aí ele tem uma pequena padaria, ou tem uma pequena posada, ou é uma cabeleireira, enfim, ele está buscando um curso para se capacitar como empreendedor, pequeno empreendedor. ou ele é um trabalhador, um profissional que quer, cada vez mais, aqui, aumentar o seu salário e melhorar na sua carreira, o que é algo absolutamente legítimo, e é isso que faz as pessoas crescerem e evoluírem. A Raquel, que falou aqui, saudando a turma, ela mostrou isso, qual é a trajetória dela, a trajetória de esforço, de conquista, e, sobretudo, aquela força que cada um tem, que é o seguinte, está difícil, a gente teima, está mais difícil, a gente torna a teimar, de qualquer jeito, a gente nunca desiste. Eu acho que é isso que eu vejo aqui em todas as histórias que eu fico imaginando, que cada um e cada uma tem a contar e que faz parte dessa história de esforço, conquista, vitória, novo esforço, nova conquista e nova vitória, que não só a Raquel falou, mas também que o nosso governador contou para nós. Então, eu quero dizer para vocês que eu tenho absoluta consciência de que aqui tem uma combinação, um arco de forças, uma combinação de esforços, que eu vejo assim. Primeiro, o esforço mais importante é o de cada um, de cada uma dos formandos aqui presentes que olharam, pensaram, vou fazer esse curso, esse curso vai melhorar, eu com ele vou aprender mais, com ele eu vou cada vez mais ter oportunidades na vida diferenciadas, vou melhorar meu emprego, vou melhorar meu negócio. depois, eu vejo também o apoio que as famílias aqui deram, porque as famílias deram apoio, as famílias deram suporte, porque eu nunca vi mãe que não fica orgulhosíssimo de curso de filho, eu nunca vi mãe nem pai, eu nunca vi tanto carinho que as famílias dão para as pessoas. Então, essa é a segunda força. Agora, tem uma terceira, que é o fato de que nós, governantes, nós temos obrigação de olhar qual é o caminho de oportunidades que as pessoas têm de ter. O caminho é a educação, e as oportunidades são os diferentes programas que o governo faz. Aqui, por exemplo, a Raquel, que usou o Pronatec, que é uma porta que se abre, é uma oportunidade. Agora, essa porta, ela só abre corretamente se a pessoa se esforçar. Então, por isso que eu falei que primeiro é o esforço de cada um, depois é o apoio da família, porque também ninguém faz nada sem esse apoio, e depois é o governo ter sensibilidade e abrir oportunidade. Então, eu fico muito feliz, ela falou de duas portas, ela falou da porta do Pronatec, falou da porta do Prouni, e já o Tarso veio aqui e falou do Enem. Então, eu vou falar para vocês como é que eu vejo isso. É um caminho. O que nós fizemos? Nós construímos uma visão que é a seguinte, tiramos 42 milhões de pessoas da pobreza, elevamos a classe média com renda, nós todos aqui, o Brasil inteiro. Foi lá, fez um esforço, melhorou a renda, o governo deu apoio, nós colocamos 42 milhões de pessoas nas classes médias, hoje o Brasil é um país majoritariamente de classe média. tiramos 36 milhões de pessoas da pobreza extrema. Bom, mas isso tem de ser permanente, só tem um jeito de ser permanente. Todas as conquistas que tivemos no mercado de trabalho, mais 20 milhões de empregos do período do Lula para o meu, nos últimos três anos, chegando agora a três anos e três meses, nós criamos 4 milhões e 800 mil empregos com carteira assinada. Bom, mas como é que isso fica permanente? Como é que isso fica garantido? Obviamente, a educação é um dos caminhos para tornar permanente a conquista de cada um e de cada uma no Brasil. Por isso, esse esforço imenso em fazer 8 milhões de matrículas no Pronatec até 2014. Quanto mais estudo a nossa população tiver, mais cada pessoa individualmente, sua família viverá melhor. Mas o Brasil precisa disso para poder crescer, para poder ser cada vez uma nação mais rica, realizando todo o seu imenso potencial. E aí, nós temos de ter oportunidades, como a gente diz, da creche ao pós-graduação. Da creche para que cada brasileirinho e cada brasileirinho tenha a mesma oportunidade, independentemente do nome da sua família, do seu sobrenome, independentemente da renda da sua família. Nós temos de dar creche de alta qualidade para todo mundo, porque é onde que nós eliminamos a base da desigualdade perversa. Cada um de nós é diferente um do outro. O que tem de ser igual é a oportunidade, porque sem oportunidade igual é a desigualdade perversa. A segunda questão, o ministro Paim já falou, é alfabetizar na idade certa. A outra é ensino em tempo integral. Nenhuma nação do mundo se transformou em nação desenvolvida sem ensino em tempo integral. E aí, nós chegamos no ensino técnico. O ensino técnico é estratégico para o Brasil ser um país cada vez mais desenvolvido. Para o Brasil ter capacidade de cada vez mais agregar conhecimento aos produtos, melhorar cada vez mais a produtividade do nosso trabalho e conseguirmos competir cada vez mais e melhor com os outros produtos produzidos nos outros países. O Pronatec é uma visão da importância do ensino técnico. Eu não sei se vocês sabem, mas países com o nível de produção técnico-industrial, de inovação, por exemplo, da Alemanha, ela tem um nível de importância social, de reconhecimento pelo técnico muito elevado. Um país não vai para frente sem técnicos. Óbvio que o técnico também pode virar, eu não estou dizendo que não pode virar universitário, só estou dizendo que a capacitação técnica é fundamental para o país crescer. Muitas vezes, inclusive, ocorre que a formação técnica em seja, garante, assegura um salário até maior, dependendo da área, do que entre um técnico de alta qualificação e universitário, o técnico de alta qualificação pode até chegar a ganhar um salário maior. O Pronatec é a afirmação do compromisso do meu governo com a capacitação técnica e com o ensino técnico de nível médio. Nós precisamos disso de forma inquestionável, é algo fundamental. É fato também que a gente tem de criar oportunidades também no ensino universitário. Muitas pessoas aqui podem falar, bom, eu quero fazer, depois que eu acabar meu curso técnico, eu quero fazer um curso universitário. Tem gente que pode não querer. O que eu estou dizendo é que as duas opções são legítimas e corretas de acordo com a vida de cada um. Mas, quando se trata de universidade, nós também criamos um caminho de oportunidade. Como que nós criamos? Primeiro é o Enem. Na minha época, você fazia um vestibular e, olhe lá, para você fazer outro, você tinha de sair correndo, procurar o lugar onde tinha outro. E se fosse em outro estado da federação, era proibitivo, ninguém podia, ninguém ia, na prática. Hoje, através do Enem, nós fazemos 115 vestibulares simultâneos. Se você fosse fazer cada um, você levava mais de um ano fazendo. Mas, justamente, a internet permitiu que a gente faça isso. E o Enem é isso. É garantir que a pessoa vai lá, sentada, e possa fazer, tem a nota do Enem e ela pode tentar se classificar. Vamos supor que ela não conseguiu. Também, ainda, pelo Enem, ela pode se pleitear uma bolsa do ProUni que pode ser inteira ou de meio período, de meia parte. Aí, ela fala, mas eu não tenho dinheiro para pagar a outra parte do ProUni. Ou não tenho dinheiro porque não passei nem no ProUni nem na meia parte e eu quero meu curso, quero fazer um curso. Ela tem acesso ao financiamento do Fies. E é bom que você saiba que, além do juros ser muito baixo, tem uma característica nesse financiamento que eu acho extraordinária, que é a seguinte, se o seu curso for de quatro anos, você multiplique, quatro vezes três, doze, soma mais um ano, dá treze, e aí você tem treze anos para pagar, o que significa que você vai pagar com o que se aprendeu no curso, em treze anos, com o juro pequeno. Isso permite também que a pessoa queira pagar, mas vamos supor que ela não quis fazer isso. Não quero nenhum dessas três hipóteses. Então, eu acho que tem uma coisa, duas coisas muito importantes. A primeira é o SISUTEC, é concorrer e pegar uma vaga para fazer um curso técnico de alta qualidade, como é o que vocês estão aqui formando. mas eu quero dizer para vocês que esse programa Pronatec, ele tem de ser constante, permanente, e ele tem de ocorrer sempre. Ele não é algo que nós fizemos para esse ano. Não pode ser. Assim como o curso da universidade é permanente, o Pronatec também é permanente. Daí por que a formatura de vocês ganha um imenso destaque? Primeiro, porque a gente reconhece o imenso esforço feito por cada um e cada uma. E, segundo, porque o Pronatec tem um caráter democrático e universal. Por que o governo coloca 14 bilhões de reais no Pronatec? Sabe por quê? Porque o Pronatec, para chegar nele, não pode ter barreira. Não pode ter barreira, o cara não pode falar, nem a menina, ah, não tem dinheiro para pagar o Pronatec. Não, o Pronatec é gratuito, porque o governo paga o curso. E não é nenhum favor do governo, porque o governo paga o curso com o dinheiro que ele arrecada, do imposto que cada um de vocês paga. Então, é um curso que vocês pagam. Só é gratuito porque o povo brasileiro paga imposto e ele tem de ser devolvido para o povo brasileiro. Então, o curso é de cada um e de cada uma. De uma certa forma, vocês pagam o curso indiretamente através dos impostos. E todos os demais brasileiros que não estão fazendo o curso estão sendo beneficiados, porque cada um de vocês trará um benefício muito grande para o país. O país muda quando vocês melhoram de vida. É assim que um país muda. A segunda característica que eu acho importante nos cursos do Pronatec é que são bons cursos, é a excelência dos cursos. e aí eu quero cumprimentar os nossos parceiros, quero cumprimentar as universidades federais, os institutos federais, quero cumprimentar o Senai e quero cumprimentar o Senac e dizer que nós sabemos que esses cursos são o que há de melhor na capacitação profissional do nosso país. Não são, não é um curso qualquer. Aliás, eu sempre lembro que um torneiro mecânico, hoje nós tivemos um torneiro mecânico aqui recebendo o diploma. Um torneiro mecânico, ele se tornou presidente desse país e é considerado um grande presidente. Aliás, o Lula sempre dizia, eu tenho dois diplomas na vida, um de torneiro mecânico, o outro de presidente. Uma outra questão que eu queria dizer para vocês é que eu tenho certeza que nenhum de vocês que tomou o gostinho vai deixar de trabalhar, de procurar, aliás, de procurar um novo curso. vai trabalhar, mas vai procurar um novo curso. Vai ter seu negocinho, vai procurar um novo curso. Eu tenho certeza disso. Eu vi que a Raquel falou nisso e eu acho, eu tenho certeza que todos vocês aprenderam o caminho e vão voltar. Eu queria dizer quais são as cidades, até estou procurando aqui, quais são as cidades que aqui no Rio Grande do Sul hoje participam dessa formatura. Então, eu vou chamar aqui e a gente vai ver se são todos que estão aqui, estão contemplados, se não vai faltar alguma cidade. São 14. Então, é Alvorada, Arroio dos Ratos, Camacuã, Canoas, Caxias do Sul, Charqueadas, Farroupilha, Gravataí, Ibirubá, Comunidade da Restinga, Porto Alegre, Sapiranga, Sapucaia do Sul, Vacaria, Viamão, Faltou alguém? Guaíba, qual é a outra? Rolante! Rolante! Bom, com isso, eu vou chegando ao fim. Mas, antes de terminar, eu quero dizer uma coisa para vocês. Na vida, a gente, a gente tem de saber que o tamanho do que a gente conquista é do tamanho, do tamanho, aproximado dos nossos sonhos, às vezes até maior. Mas, eu tenho certeza que vocês, cada um de vocês, sonha alto. E é muito importante que assim seja, porque a soma dos nossos sonhos dá o sonho para o Brasil. E o sonho que nós temos para o Brasil é de uma sociedade formada por estudantes com grande oportunidade. É formada por técnicos, por cientistas, é formada por universitários, é formada por empreendedores, é formada por trabalhadores cada vez mais qualificados, é formada por empresários, nós, enfim, é uma sociedade de trabalhadores e batalhadores em geral. E aí, eu quero dizer para vocês que eu tenho certeza que cada um de vocês aqui hoje conquistou algo com o seu esforço. E quando a gente conquista algo com o nosso esforço, ele vale mais a pena, ele tem mais valor. E quero dizer que para o Brasil pessoas independentes, autônomas, que pensam pela sua cabeça, que fazem seu esforço, as famílias que os apoiam têm de ser suportadas, apoiadas e o dinheiro que se arrecada do povo brasileiro tem de voltar para elas. Por isso, esse é um momento todo especial na história e na vida do nosso país. Antes de terminar, eu nunca vim em Porto Alegre sem trazer um presente. E aí, está lá o governador Tarso Genro me olhando, está lá ele me olhando. Então, eu quero anunciar aqui que nós, eu acertei já isso com o governador, já autorizei a ele, a contratar a barragem de São Sepé, que tem um valor aproximado de 400 milhões. É importante, essa barragem, ela é importante, porque chove muito no Rio Grande do Sul, nós sabemos disso, hoje vai chover até, mas tem época que não chove, não. O Rio Grande do Sul também tem seca. Essa barragem é justamente para regularizar o abastecimento de água, tanto humano, mas também para a produção, para os animais e para a produção industrial, para serviços, enfim, para sustentar uma região importante do Estado. Então, é isso que eu tinha de presente dessa vez. No mais, vocês me deram um e eu fico muito agradecida por essa formatura. Muito obrigada. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto